A empresa ambiental Ceará lançou nesta quinta-feira no auditório da Prefeitura Municipal de Pacajus o programa Afluentes, que é um canal de comunicação aberto entre a empresa e a população de Pacajus. A apresentação do programa contou com lideranças comunitárias, agentes comunitários de saúde para representar a população de Pacajus. O nosso município está recebendo essa obra, o grandioso ensinamento necessário para a saúde de todos e abrindo aqui esse canal, que as pessoas possam tirar suas dúvidas, esclarecer vamos fazer um elo de atividade, a questão ambiental e isso é muito importante que a gente acredita sempre, é o que eu sempre digo, todos nos mãos dadas que a gente possa trazer um futuro melhor. O encontro aconteceu aqui no auditório do Paço Municipal de Pacajus A presença foi maciça, representantes, líderes comunitários, também os agentes comunitários de saúde fizeram a voz da população chegar com perguntas e também com sugestões já colocadas aqui diante da ambiental Ceará e da Cagés nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro onde esse canal foi criado para tratar do saneamento básico de Pacajus com a população. Nós temos um canal de relacionamento que é o Afluentes ele vai funcionar da seguinte forma nós temos um canal no WhatsApp, onde vai ser colocado somente as lideranças de Pacajus onde nós entendemos que a liderança é onde tem esse poder, esse empoderamento dentro da cidade são eles que vão ser os influenciadores, os disseminadores de informação a comunicação vai ser clara, vai ser direta dentro desse canal de WhatsApp a gente vai criar esse relacionamento e através desse relacionamento nós vamos conhecendo as necessidades do município nós vamos poder colocar em prática os nossos projetos sociais que a empresa tem e nós também vamos poder conhecer os projetos que o município também já tem onde nós vamos poder apoiar esses projetos trazendo saúde, qualidade de vida, gerando renda e valorizando a população de Pacajus. Vai ter uma sede da empresa aqui para a comunicação, apenas o pessoal do operacional e essas lideranças aqui vão fazer o contato direto? A nossa sede administrativa ela fica em Fortaleza nós temos uma base operacional que fica em Maracanau mas a todo instante tem pessoas aqui na cidade de Pacajus seja do operacional ou seja da responsabilidade social a gente sempre vai estar fazendo esse contato com as lideranças e sempre vai ter gente da empresa aqui no município eu estou bastante feliz com a população de Pacajus pelo engajamento deles, de ter tirado dúvidas eu acho que se fez necessário esse momento esse encontro que nós tivemos que foi, não vai ser, não vai parar por aqui vai ter outros momentos que nós vamos também contribuir com a liderança mas eu estou imensamente, estou muito feliz porque foi um momento muito rico e esclarecedor, principalmente para eles nós tivemos a oportunidade de nos apresentarmos enquanto empresa mostrar o que a empresa vem trazendo e escutar o principal que é a liderança de Pacajus e a partir deste encontro vão surgir novos formatos de conversa entre a empresa e a população da terra do Caju e aí e aí O que é isso?